E aí por que e isso porque aqui era um bar bonito em um bar fechou o que que não fechou nessa pandemia também né Opa agromeração galera agromeração não tá agromera não e eles deixam olha um Samu ai meu Deus eu tenho medo quando eu vejo Samu bom mas pelo menos não tem nenhum carro nenhuma moto caída nada né a vez alguém passou mal no bar tem um boteco ali ó só se alguém vai tomar no boteco mas acho que não os caras do Samu parou ali para tomar um né agora com esse canal de motovlog tem que fazer uns inscritos né gente tem que aumentar a visualização ver se nós consegue uns 5.000 inscritos aí minha meta é 5.000 inscritos e fala meu povo galerístico eu tenho que tentar falar mais baixo né nesse negócio aqui bom tô saindo da rádio ali ele buscar um negócio buscar um ninguém mesmo tem uma carreta aqui na frente carreta não dá pra você ficar lá na frente querer passar na frente dela não que não vai dar certo mas a gente fica por aqui opa linda lingerie que linda lingerie e aí meninas a gente não tinha que ter uns manequins mais gordinha eu sempre fiquei coisado aí faz os manequins gordinho mas não é um manequins gordinho que nem as gordinhas de verdade é um manequins gordinho estranho essas mulher aí é que nem as manequins mulher mesmo magrela que descia nas passarela mas eu acho que tem que fazer umas manequins gordinha é o dinheiro sabe quando foi a calça diz que aperta muito na cintura e fica duas barriga então tinha que ser desse jeito eu esquecendo de dar seta eu penso no caminhão grande mas tem que sair desse trem logo que não vai dar certo embora que vai ficar do lado dele né aí tá beleza é nóis agora vamos sumir de pé desse trem para não dar trabalho a nóis né olha o vento querendo tá jogando bola de novo sinal já ficou verde na e rasga hoje eu vou pra casa por um lugar diferente vou passar perto do ouro vou passar perto do mc donalds onde trabalhar minhas bolinhas é só que eu não posso errar a rua que eu viro né não nessa não é a rua perto do banco aí tem que fazer um caminhão lá mas dá tudo certo é geralmente um pouco mais pra frente é o lugar que eu pego quando eu tô de bicicleta ou tô a pé então é esse lugar sabe que eu não entendo tem um post que eu já falei pra vocês né essa rua aqui essa rua aqui aí mas já tá fechado se na caçamba aqui era um banco do itaú também e já fechou tem tudo daqui aqui era uma loja do tem tudo já era abriu pouco tempo aí veio a pandemia e já errou tudo tudo bem aqui também ano o nil suquita onde você falou que era rádio 710 era ali ó e aqui é o santander a 110 e 10 era aqui ó não sei se é nessa casa do banco eu acho que era tudo esse muro aqui era aqui a 110 agora eu vou ter que virar aqui de novo aperta a valônia advogados associados aí eu vi aqui para voltar para lá eu vou passar perto da do mcdonalds onde trabalha mesmo bolinha eu tô achando que o negócio que faz a mas tem um porém esse vídeo meu microfone tá numa posição diferente aqui é eletro ponto e aqui do lado é negócio de carro é forte não gosta forte porque o meu carro é um fiat então não dá nada embora que aqui é semi novo né deve ter tudo quanto é marca eu vou ficar no meio desses carros aqui porque tá parado não dá nada morre não moto querida tá na moral aqui a gente passa lá na frente do mcdonalds e sai na nações unidas aí a gente sai da nações sobe lá para o lado do bosque da comunidade sai na getúlio depois pega na senhora de fátima ó mesmo com sinal verde sem dar uma zoeada porque tem uns caras que eu falar a verdade hein tem uns caras que não é fã de sinal eles não presta atenção mas não é presta atenção então tá chegado na verdade vocês tá ventando que eu não sei se o vento vai atrapalhar eu falar eu não sei onde se não pois está aqui não é eu falei que vocês no outro vídeo lá precisa ter paciência porque a coisa é que é bem coisada a pessoa eu acho que gente eu nunca tive um acidente de moto para dizer que eu não tive eu já tive dois acidentes com essa moto aqui onde eu fui buscar os dias para minha mãe não sei na onde é que é o pari para mim presta atenção agora pode ir eu vou buscar os dias para minha mãe a hora que eu tô parando na frente de casa aí antes de eu parar porque a gente vira o pneu da moto para deixar o pneu a roda da frente meio virada então tinha uma terrinha em cima do de uma terrinha em cima do asfalto assim aí a roda escorregou e a moto caiu mas não foi um acidente sabe a moto caiu no chão mas beleza e outra vez foi quando o McDonald's ali eu não sei se dá pra vocês verem o M né mas vai passar na esquina ali dá pra ver porque aqui não tem escapatória que eu tenho que andar um monte para frente para depois voltar e subir aqui mas enfim uma vez eu tive um acidente com essa moto aqui foi quando entortou esse mato cachorro McDonald's ali dá para ver aí ó que dá para ver né dá para ver então beleza agora a gente vai lá para frente para poder entrar na avenida porque por aqui não tá se eu entrar na avenida aqui embaixo aqui eu tenho que ir lá no centro e não é legal então vamos que vamos olha os entregadores para esses caras aí os entregadores do MEC eita tinha um buraco ali vocês viram vocês não viram não vocês sentiram mas enfim era assim ó eu tava subindo e não tinha casa não tinha nada tipo aqui eu tô indo nessa daqui e o cara vinha na de lá ia cruzando aí eu fui o cara foi eu fui o cara foi só que eu parei era para o cara eu fui o cara foi só que os dois tava devagar e eu devagar esperando ele que eu sou meio cagão né e ele não sei por que que tava devagar aí eu fui ele foi eu fui vocês acreditam que devagarzinho um trombou no outro só que ele é um carro né acho que era um Escort sei lá aí ele bateu trombou em mim trombou em mim eu nem caí no chão só desequilibrei com a moto mas o mata cachorro da minha moto é amassado até hoje por causa disso qualquer hora eu mostro para vocês ó vem vindo um carro lá ele vem vindo devagar mas esses caras devagar que dá medo viu dá certo que nós vamos entrar aqui na avenida o cara tá ali ó é um Waze hein é que tem que esperar porque não tem jeito não aqui é embaçado hein aqui nego passa por cima mesmo aqui é nações unidas esperar uma brecha vem vindo o busão aqui não dá certo não hein e aqui não tem como os caras esperar também né avenida preferencial deles agora eu vou gente eu só vou na certeza hein eu só vou na certeza agora desliga a seta e dá seta de novo que eu vou virar para cá olha consegui pegar o sinal verde em aqui é bom que você pode ficar do lado de cá dos carros vamos subir ali ó perto da caixa tem um Itaú do lado de cá caixa do lado de lá tem um enfrentamento de ônibus e micro ônibus do prata ali ou da prata sei lá é do né expresso eu acho que é do ó o Mcdonalds é lá na frente onde a gente passou então aqui a gente vai sair da avenida Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora vamos sair da Nações Unidas vamos subir essa rua aqui porque eu nunca sei o nome eu não sei o nome das ruas não eu nunca sei o nome das ruas eu só sei das avenidas as avenidas nós sabe porque tamo de boa Oi garota tudo bem eu não vou ficar no meio desse carro aqui porque eu não sou muito fã dessas coisas ainda mais nessas ruas estranhas agora eu vou e um dia que quase quase bater na minha aqui ficou verde para nós não foi o carro vinha vindo lá de trás acho que meio sabia né esqueceu do sinal da prestar atenção certeza que tava no celular aí ferrou tudo outra coisa que eu não entendo carro entra na via e sabe que está sendo dos dois lados de longe ele vê que tem um carro que tá estacionado na lateral ele vai não faltar mais um motivo você não andar colado nos carros não pode andar colado em carro aí sendo a colada o carro para depois não dá para você desviar do carro e seguir entendeu aí tem que ficar ali parada atrás do carro eu não sou muito fã de andar colado e também não gosto que ninguém anda colado de mim favor está ouvindo aí uma hora você vê eu andando aqui não anda colado em mim não que eu não gosto não vai pegar o sinal verde não olha o grau olha o tamanho da carniciça não gosto também não sou fã de moto bitela não eu falei vocês né se é quando eu vou comprar uma outra moto fazer vídeo no canal só sou uma cbx 200 estrada e é um camoto que eu para não dizer que eu não gosto de moto meio um pouco grande eu sou fã da twister mas a primeira twister é a primeira twister acho legal eu sou antigão gente eu gosto de coisa antiga esse aqui é o trajeto que eu faço quando eu venho da rádio bicicleta só que eu subo outra ruta tem do lado de lá só que lá para carro para veículo é contra mão agora para ir para casa de moto de carro tem que vir por aqui ó é esse trajeto que eu fiz aí e quando eu venho para cá é quando eu venho de carro tem que vir por esse caminho que eu fiz aí porque é o caminho é mais geralmente eu já vim por outros caminhos mas o caminho mais curto e mais tranquilo é esse para parar no meio não dá nem dá nem precisa vai abrir o convite tá vendo o cara tá numa motona né mas antes de ficar verde ali partiu ela vai falar mas todo mundo faz isso mas é complicado em uma hora uma hora o trem azeta uma hora o trem fica cosquento que nem diz o meu tio aí ó lá tá vendo ó o golosão espera filho o carro que tá do seu lado que tem a visão melhor tá parado por que que você tá indo é não sei viu aí eu falo vocês que os motoristas de bauru tem um zero ela aqui um vaca véia do caramba vai falar nossa agora é o o as da da pilotagem não não sou o as da pilotagem eu vou de boa ou na minha respeito aí as leis na medida do possível tem hora que não dá também né tem hora que não tem jeito para a gente na sua frente aí você tem que ficar naquela e não dá não mas a medida do possível a gente procura sempre respeitar as leis de trânsito tá vendo raramente os caras dava certo mas agora quando eu faço o vídeo que eu tô gravando um monte de gente dá certo eu viro aqui não vou virar lá na ai podia ter virado aqui né mas tá bom vai esse vídeo eu vou encerrar antes de chegar no escuro lá que eu tô cheio já de passar no lugar escuro podia virar aqui não não vou virar aqui eu vou reto é eu vou reto eu vou reto eu vou reto é que se eu virar aqui chega lá na frente eu tenho que fazer tipo um caminho voltando né é redundância mas eu tenho meio que voltar para trás lá na frente aqui não aqui eu já vou direto para casa tá certo olha eu pensei que amanhã tava com cachorro já tá sozinha tá andando como se tivesse caída no cachorro opa agromeração galera agromeração não tá agromera não que também é complicado você tem que virar meio sossegado se não tá verde eu vou fechar o vídeo aqui pra frente você já conhece tudo agora até chegar aqui e vocês ainda não sabia então eu vou encerrar o vídeo por aqui eles deixam aí um samu ai meu deus eu tenho medo quando eu vejo o samu bom mas pelo menos não tem nenhum carro nenhuma moto caída nada né a vez alguém passou mal no bar tem um boteco ali ó só se alguém vai tomar no boteco mas acho que os caras do samu parou ali para tomar um né aí ficou verde o verde nós vamos ter um bom dia um vai virar e eu vou passar reto obrigado você tem um negócio aqui e como que chama steakhouse brasa 76 eu quero vou vir aqui com a minha mulher perto de casa para vir a pé falar vamos vamos comer fora vamos ver aonde ali em cima no europa não não sei como é que chama esse bairro aqui aqui para gente américa sei lá é tudo meio que joga em américa então vem rasgando ali ó gente então obrigado pela presença obrigado pela companhia até aqui dali para frente você já conhece uma hora que eu tiver um assunto mais interessante para falar a gente continua até em casa mas eu vou ficando por aqui beleza muito obrigado ó deixa o seu like aí deixa o seu comentário não é inscrito o vento não tá deixando você escutar o que eu vou falar se inscreve no canal tá certo é porque e isso porque aqui era um bar bonito hein o bar fechou o que que não fechou nessa pandemia também né ai meu deus não vou fechar o vídeo aqui não vai vamos mais pra frente ó um carro ali no escuro esse povo tem coragem né parar o carro no escuro assim sei lá eu vou ficar namorando eu vou ficar ouvindo música ficar fica fumando maconha mas eu não sei lá eu posso falar essas coisas no vídeo meu vídeo é monetizado enquanto não monetiza eu posso falar mas depois já vai passar mas também não eu tô à procura do agora com esse canal de motovlog tem que fazer uns inscritos né gente tem que aumentar a visualização ver se nós conseguem uns 5 mil inscritos aí minha meta é 5 mil inscritos quando eu conseguir 5 mil inscritos eu vou fazer um vídeo eu vou você que alguma coisa mas você tem alguma coisa da hora tipo um kit ó sentiu um negócio aqui em água chuva sei lá quando chegar nali eu encerro o vídeo que as pessoas falam mais do que a boca né eu sou eu sou uma dessa conversa vai morrer não morreu ainda não morreu ainda outro dia eu fiz um vídeo acho que foi um vídeo anterior a esse eu achei ela morreu duas vezes comigo no caminho aí chegou na rádio eu parei e fiquei esperando ela morrer eu tive que desligar ela porque eu já tô em casa só que eu passei por outro caminho né geralmente eu viro lá embaixo ela embaixo nessa rua aqui ó então vocês conheçam daqui para baixo agora sim eu vou vir fechar o vídeo obrigado aí deixe seu lado vou deixar dois vídeos aí vou deixar eu vou deixar um de quando nós fizemos motovlog agora nessa nova pegada do canal vou deixar a playlist aí vocês ver os vídeos ok 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 muito obrigado pela sua presença pode sempre é ativo sininho das notificações aí porque eu tô colocando vídeo todo dia aí eu só quero ver depois do dia que tiver chovendo como que eu vou fazer para fazer vídeo de moto aí não vai dar certo né não vai dar certo aí não vai dar certo aí não vai dar certo mas tudo bem toda vez aquela luzinha ali me assusta eu penso que é um carro que tá vindo de lá mas enfim passou da linha fechei o vídeo obrigado pela presença até o até amanhã né é amanhã não tem mais vídeo no canal vídeo todo dia agora no canal do gordo fui E aí